Oiê, eu sou a Iris Alessi, sou professora de designer e tricô e hoje eu tô aqui com um quadro novo que eu tô inventando agora pra mostrar pra vocês o que aconteceu no mês passado, que no caso foi o fevereiro de 2021, aqui no ateliê. Como eu já queria ter feito esse vídeo no mês passado, eu juntei tudo o que aconteceu em fevereiro e mais o que aconteceu em janeiro nesse único vídeo. Então fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. Bom, eu vou começar de trás pra frente. No final de fevereiro, especificamente no dia 18 de fevereiro, eu lancei em parceria com os fios da fazenda o chale salta, que é este chale aqui. Vou pôr ele no pescoço pra usar. O legal do chale salta é que você pode usar dos dois lados. Aqui tá do lado do avesso, né? Do lado do tricô, mas ele tem pontos reversíveis e você pode usar ele dos dois lados. Então, ele é um chale feito com fio decado, os fios da fazenda, e ele é um chale básico, um chale que iniciante pode fazer. Então, essa foi uma das últimas novidades que aconteceram aqui no ateliê no mês de fevereiro. Ah, eu vou deixar todos os links de todas as receitas que eu falar aqui na descrição do vídeo. Então, se você se perder em alguma informação, todos os links das peças que eu vou comentar aqui vão estar na descrição, tá bom? Ah, outra coisinha. Fica até o final do vídeo, porque vai ter novidade. E só quem fica até o final do vídeo vai saber das novidades, tá bom? Também no mês de fevereiro, teve o desafio da tricopídia, que era acabar ou, né, dar um fim pra alguma das nossas peças que estavam paradas lá no guarda-roupa ou no armário, que a gente não tinha tricotado por inteiro. Eu selecionei quatro peças dessas e eu finalizei três delas. Ficou faltando só a gola varrala. Então, as três que eu terminei são o chale silver, é silver mesmo, tá? A gente escreve com Z. O chale silver, o chale duo, que é uma peça de um workshop meu, e o chale tóquio, opa, tá ao contrário, e o chale tóquio, que é outra peça minha, tá? Eu escolhi terminar essas quatro peças, acabei não fazendo a gola, mas também vou deixá-la aqui na descrição. Todas essas peças precisamos só ser arrematados os fios, só esconder os fios e arrematar eles. E estavam lá paradas no meu armário, então eu aproveitei o desafio pra finalizar. Então, já tenho mais três chales aí pra usar. Além dos chales que eu finalizei e também do lançamento do chale salta, eu também participei da Maratona Handmade, que é um projeto da Sarah Steyer. Foi um projeto de verão, foi uma maratona de verão, só com peças pra gente usar no verão. E eu participei com o Top Copacabana, que é um top que você pode usar como biquíni, ou se você quiser usar de outra forma também, super pode. E que é uma receita gratuita, e eu também vou deixar o link aqui na descrição. Como eu esqueci de pegar o Top Copacabana pra mostrar aqui no vídeo, eu vou deixar uma foto pra vocês verem, e o link tá na descrição. É uma receita gratuita pra sempre, tá? Então, pega lá a receita no meu site, que ela é gratuita pra sempre. Então, isso foi o que aconteceu aqui em fevereiro, né? Lançamento do chale salta, a finalização dos três chales durante o desafio Tricopidia, e também o lançamento do Top Copacabana na Maratona Handmade. E em janeiro, o que eu fiz? Bom, um deles eu já tô vestindo, que é essa blusa que é uma criação da Filipa Carneiro, que é uma blusa linda, maravilhosa e deliciosa de tecer. Ela é bem soltinha, dá pra ver que ela é bem soltinha, bem gostosa de usar, veste super bem, dá pra usar com uma outra por baixo, dá pra usar só com sutiã, pra usar com uma calça mais alta ou com a barriguinha de fora também, uma peça super legal e eu adorei. Eu fiz algumas adaptações na receita da Filipa, porque o fio que eu escolhi, que foi o One, ele não... Na verdade, assim, ele chegou na amostra que eu queria, mas não com o visual que eu queria. Então, eu acabei diminuindo a agulha de 3, que é o que a Filipa pede na receita, pra 2.5, pra ficar mais fechadinho. Aí, eu tive que fazer algumas pequenas adaptações em quantidade de carreiras, pra ele não ficar tão curto, e algumas coisinhas aqui na quantidade de pontos também. Mas foi super legal de tecer, eu teci ela no final de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, e terminei no começo de janeiro essa peça. Então, se vocês quiserem fazer uma blusinha bem verão, bem Brasil, gente, com nossos fios de algodão, super legal, essa peça, super indico. Também vou deixar o link aqui na descrição. Em janeiro, também fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, que é ser beta teste de alguma colega tricoteira. Eu fui beta tester do Olas Chal, ou seja, o Chale Olas, né, Chale Ondas, né, da Beatriz Rubio. E ele tá aqui prontinho, ou quase, né, gente, tá chovendo bastante aqui em Curitiba, então eu ainda não consegui blocar. Quando tinha sol, eu não tava com ele quase pronto totalmente, e agora que tá chovendo, e tenho tempo pra blocar, não consigo. Mas tudo bem. Então, ele tá aqui, só falta blocar, ele vai ficar bem mais bonito quando blocar. Então, é um Chale que eu escolhi. Também usei fio Fingering, do Fios da Fazenda, tá? E nessas cores, inclusive, quem me segue no Instagram, ajudou a escolher as cores, tá? E eu confesso que eu tava tentada a fazer com o azul, eu adoro azul, quem me conhece sabe disso. Eu tava tentada a fazer com o azul, mas acabei fazendo com o que vocês escolheram mesmo. Então, tá aqui o Chale. A Bia já tá vendendo esse Chale, eu vou deixar também o link aqui na descrição, pra quem quiser fazer, tiver interesse em fazer. Foi muito legal ser beta tester, fazia tempo que eu não fazia isso mesmo. E é muito gostoso poder tricotar receitas de outras pessoas, como a blusa da Filipa, e como o Chale da Bia, pra sair um pouquinho, aliás, pra voltar um pouquinho pra zona de conforto, sabe? De não ter que pensar, ficar calculando, então, foi muito gostoso fazer isso. E também, em janeiro, eu enviei os kits pra quem participou da pré-venda do kit do Chale Beauty Blue, com esse fio dos Fios da Fazenda, que tava uma cor maravilhosa, e eles fizeram com exclusividade pra esse meu kit. Então, pessoal do Fios da Fazenda, muito obrigado. Meninas que compraram o kit, muito obrigada também. Foi muito legal, eu acho que todo mundo gostou. Eu gostaria de ter feito mais kits também, mas acho que a gente tem que ter um limite. E foi super legal esse projeto. Quem sabe a gente faça uma nova edição, quem sabe a gente faça uma edição diferente, né? Ah, lembrando que o Chale Salta tem kit também, tá? Então, na página ali do Chale Salta, vocês podem ver sobre o kit também. Mas foi muito legal fazer esse kit, espero que quem comprou tenha gostado. É uma cor diferenciada, especial. Se você não pode comprar, a receita tá à venda, tá disponível. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô aqui no meu espaço novo. Eu mudei de casa faz um ano, mais ou menos, quase um ano. E tô aqui ainda arrumando o meu ateliê, mas é aqui que eu dou as minhas aulas e gravo os meus cursos, gravo os vídeos, é o meu cantinho. Então, eu faço tudo daqui. E eu já ia esquecendo de te contar as novidades. Bom, primeiro eu quero convidar. Se você quer aprender alguma técnica, algum modelo comigo, as minhas aulas são disponíveis lá no site. São aulas avulsas e particulares. Eu libero todos os meses um pacote de aulas, né? Então, os horários disponíveis coloco lá no meu site. E pra vocês poderem participar, poderem aprender. Também quero contar que vem novidade da Tricopedia por aí. E por enquanto é só o que eu posso contar. Mas fiquem de olho, tanto no meu Instagram, quanto lá no Instagram da Tricopedia, pra vocês saberem o que vai acontecer. Que mais que tem de novidade? Ah, vai ter um curso que vocês estavam me pedindo faz tempo. Pera aí. Vai ter curso de meia, pra vocês poderem fazer suas próprias meias. Como esta e como esta aqui em cima. E vai ser muito legal. Eu espero lançar agora no mês de março. Então, fiquem ligados lá no meu site. Que logo sai essa novidade. Bom, gente. Acho que era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Sempre tem novidade no meu Instagram. Sempre vou contando as novidades. Ah, lembrei de uma coisa. Vai ter lançamento de chale novo, em parceria com a Suza Fazenda, este mês de março também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem mais o que vocês gostariam de saber dos bastidores aqui do ateliê. E mês que vem, no dia 1º, eu volto com um novo vídeo do que aconteceu no mês de março, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.